Praia do Urubu, curtindo esse final de semana, aqui na Praia do Urubu, localizado aqui no Estado do Pará, na cidade de Barcarena, você meu amigo do canal Portal de Viagem, você que me acompanha no Facebook, no Instagram, no meu Twitter, meus amigos aí do WhatsApp também, sejam bem-vindos, estamos mais uma vez na nossa viagem, mostrando as coisas belas, aqui no Estado do Pará, estamos aqui na Praia do Urubu, localizado aqui na cidade de Barcarena, logo aqui atrás, logo aqui atrás está a Praia do Caripi, a Praia do Tupanema e aqui está, aqui pra trás está a Praia do Fazendinha, então você meu amigo que visita o meu canal Portal de Viagem, você meu amigo que visita meu Instagram, meu Twitter, seja bem-vindo, você que deseja vir aqui no Estado do Pará, conhecer esse estado tão lindo, maravilhoso, cheio de praia, cheio de belezas naturais, estamos aqui à beira da Bahia, então não deixe de visitar o meu canal Portal de Viagem, se inscreva e curta os vídeos que serão postados futuramente, então fique na paz, que Deus abençoe, vamos mais de viagem!